Para um colega nosso, senhor Siqueira Júnior, não o conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele, o senhor é apresentador, eu sou também. O senhor pode ser milionário, mas nós temos responsabilidades iguais. Saiba usar a sua. O senhor chegou onde chegou, não para falar besteira. Aproveite a responsabilidade da audiência que você tem, que é bem maior do que a minha, o seu cachê, que é bem maior do que o meu, para pregar o bem. Para trazer coisas úteis ao país. Porque além de dinheiro, o que foi que você construiu nesse tempo todo, desde que você explodiu para cá? Quem é você comparado a Paulo Gustavo? Quem é você comparado a Joãozinho 30? Quem é você comparado a Clodoviu? Quem é você comparado a Cláudia Heller? Comparado a Renato Russo? Comparado a Cazuza? E tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país. A sexualidade da pessoa não a diferencia em nada, não a diminui em nada. Quem é você para dizer que uma pessoa é um desgraçado filho do cão? Quem é você, Siqueira Júnior? Se enxergue, rapaz. Você é um coroa, um velho. Se enxergue. Se coloque no seu lugar. Respeite os seus cabelos brancos. Pregue alguma coisa que preste nesse país. Não vá ao ar para falar besteira. Eu, 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 maconheira do anel. Cepé fica selado. Cepé fica selado. Ensine alguma coisa de útil ao brasileiro. Deixa de conversar besteira. De ganhar dinheiro em cima de besteira. Ganhar dinheiro conversando miolo de pote. Deixa de renegar vacina. Deixa de se puxar saco de político. Onde você trabalha não tem gay, não? Na sua família não tem, não? Você vai matar um filho seu? Você vai matar um irmão seu? Ele vai ser filho do cão? Se dê o respeito. Pregue o amor nesse país. Você já não acha que é violência o bastante, não? Para você incentivar a violência. Incentivar o ódio. Chamar um ou outro de raça desgraçada. De raça do cão. A sua raça é o quê? Você é o quê? Você é um nada, rapaz.